Agora, voltando, Hugo, pra pessoal que aquele item lei ainda, será que eles acham que nos Estados Unidos tem lei? Com o juiz pedófilo lá, o juiz amigo do Epstein mandando arrombar, os caras ficarem cheirando a calcinha lá da mulher de Trump, comandando dela que vendeu, inclusive, ela fez falso reilão de NFT, ela comprou o próprio NFT dela, não foi a piranha comandando dela Ivanka, Ivanka, Trump Melania, Melania Não, é Ivanka É Melania A filha é Ivanka As pessoas não tem noção do quão grave é o cara brocar o cofre do presidente da república do país esse cara é bilionário, há quatro, cinco gerações eles vão ter acesso a provas criminais, material contra os pais e os avós dele, bicho É, isto é muito eu tenho que estar a acompanhar essa história lá nos Estados Unidos, aquilo é mesmo um ouquismo, aqueles ouquos estão todos a ficar malucos, e acho que já estão eles estão a a fazer do FBI uma arma política contra o Trump porque eles não querem que o Trump concorra novamente em 2024 já sabem que o Trump vai ganhar em 2024 se for se for concorrer, não é? É isso tem ciclos intergeracionais isso é natural a maioria dos impérios não passa de 200 anos existe o ciclo do guerreiro existe o ciclo do pregador o pregador geralmente começa com o escravo o escravo não tem nada a perder e ele se torna um pregador você chega na cadeia ou o cara se entrega ao demônio ou se entrega a Deus quando você se entrega a Deus qualquer Deus que seja você está pronto e a guerra porque a sua vida está sábia você não tem mais nada a perder e depois que você vai à guerra você passa a ter dinheiro você se torna um comerciante esses quatro arquétipos representam mesmo as gerações o herói há 30, 40 anos atrás era o atleta o herói há 80 anos atrás era o intelectual o herói hoje é o travesti é o comedor é o como é que chama o puto a prostituta não é isso ou não? o pedófilo são gerações são ciclos intergeracionais e você vê isso em Roma na Grécia tem lá na segunda guerra do Penopoleso o cara descreve as mulheres podem engravidar de quem quiserem e o marido não pode nem reclamar adultério no Brasil quando eu era moleque você podia matar se a mulher chegasse e o homem estivesse com outro homem na cama ela tinha direito de matar o cara tinha defesa da honra hoje em dia você não tem mais direito à sua honra você não pode dar um tapa em sua mulher você sustentando ela ela tá na cama com mais dois caras na sua cama na frente do seu filho você não pode se você gritar você vai preso não é isso? isso foi ao contrário isso acabou de estruturar a família inviável qual a vantagem do homem casar? não existe nenhuma vantagem hoje do homem casar já tem mais pessoal de 30 anos tem pesquisa aí mostrando que um terço dos homens com 30 anos não transa com ninguém a um ano nem puta bicho zero nos Estados Unidos se duvidar na Europa deve estar pior aí não é isso ou não? tem países na Europa que há 30% mais homens que mulher lá na Suécia cheio de kebab dos muçulmanos isso é uma das coisas que vai realmente mudar brutalmente com o negócio de Bitcoin o ciclo normalmente inicia com o Elfé absurdo o Elfé faz o Estado gastar mais do que a recada ele destrói a moeda e destruindo a moeda ele destrói a moral aí colapsa o Elfé eu não sei como funciona em Portugal mas aqui no Brasil a nossa Constituição a Constituição é capaz de ser pior porque é derivada de uma revolução realmente comunista fez reforma agrária e tal a Constituição brasileira promete tudo a todo mundo o cara tem direito a tudo e o Estado é questão das jardins das aflições a lei de Wagner na economia a tendência do Estado é crescer até matar o hospedeiro a questão é que antigamente antes de Bitcoin não tinha opção a gente tinha que morrer para o Estado hoje tem um bote salva-vida você pode ver o Lega se morrer e você não ir com ele garantir a sobrevivência dos seus filhos e netos qual vai ser a solução para isso a solução para isso vai ser a solução que a gente experimentou durante milhares de anos antigamente que não existia o Elfé aqui no Brasil eu não sei como é em Portugal mas o governo é uma máquina de tirar 60% do dinheiro do PIB do país de homem e dada para a mulher as mulheres aqui recebem mais de 80% dos benefícios de ISS e os homens pagam mais de 80% do imposto de renda não sei como é em Portugal mas independente mulher também tira dinheiro de homem de outras maneiras mas só através do Estado 60% da arrecadação transferência entre homens que são a maioria dos produtores e mulher que é a maioria dos beneficiários sociais inclusive que vive mais aqui no Brasil aqui na Bahia onde eu moro a mulher vive em média 9 anos mais e aposenta 6 anos antes a esperança de vida dela de aposentar é tipo 20 vezes maior do que a do cara não é isso ou não? esse tipo de distorção vai acabar quando acabar esse tipo de é porque é isso que eu estou dizendo hoje em dia a mulher está empoderada empoderada entre aspas porque ela dá para todo mundo hoje em dia tem negócio de dogpill chega a mulher a mulher se avalia com o valor de homens ela acha que vale mais com 40 anos que com 20 porque ela tem salário como se ela avaliasse ela com o valor sexual do mercado de homens com a equação de homens aí chega lá não acha cara nenhum e vai ter que apelar a contratar um gigolô ou fazer sexo com o cachorro que está bombando agora de dogpill não é isso? não tem negócio de dogpill aí o que? não aí uma das coisas inclusive que o bitcoin vai restaurar são os valores da estrutura familiar hoje nos Estados Unidos a maioria das pessoas não mora com família mora com o roommate mora com o roommate mora sozinho o esquema fiat a moeda fiat distorce de tal maneira os investimentos que inviabiliza a família inviabiliza empreendimento hoje se você empreender no legacy é certeza que você vai se lascar só quem vai ter lucro no legacy são os cantilionários são os amigos do rei no sistema convencional tem algum português na sua geração na minha geração que chegou a ser bilionário em Portugal? acho que é um não, bilionário não talvez não não, o Ronaldo deve ser bilionário na minha geração não, não eu disse bilionário 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 mas ah Renato por exemplo isso que estava já a dizer essa realidade no Brasil por exemplo não se aplica em Portugal os impostos que tu pagas sobre o trabalho e tudo mais é igual para os homens e para as mulheres não tens uma idade de reforma diferente do homem e da mulher é igual para todos a única coisa que tens quando existe é algum apoio a vítimas de violência doméstica que geralmente também são bastante colocadas de lado e as investigações são sempre insuficientes e depois dá no que dá que vês homens a assassinar mulheres e não necessariamente elas traíram e não necessariamente elas traíram os homens por exemplo porque há mulheres que efetivamente são vítimas de violência doméstica mas não tens assim apoios como referiste agora que há no Brasil só por serem mulheres aqui em Portugal aliás as mulheres a nível ordenado ganham muito menos porque são mulheres em Portugal e isso está incorreto também estatisticamente as mulheres agridem cinco vezes mais do que os homens dentro de casa e tem várias explicações inclusive biológicas sim, sim, sim inclusive eu trabalho na polícia eu lhe garanto que a maioria das acusações de estupro são falsas não sei se você conhece o caso de Mike Tyson Mike Tyson dançou beijou na boca publicamente com a mulher subiu para o hotel ela deu uma com ele não deu queixa no dia seguinte ela deu queixa 30 horas depois e Mike Tyson passou os 7 anos top da vida dele na cadeia isso nos Estados Unidos ainda tem a lei você conhece algum caso em Portugal de algum moleque que tem ido para a cadeia porque fez uma falsa acusação de estupro não eu também não você conhece alguma mulher que foi presa que está na cadeia porque deu uns tapas no marido porque se a mulher acusar o cara de ser pedófilo de ter tocado na criança sem prova nenhuma ele nunca mais vai ver a criança sozinho é isso nós vimos a prova de que Portugal é uma sociedade feminista é o grau de fecundidade essa é a medida desde a segunda guerra do Peloponeso a 500 antes de Cristo se a mulher tem poucos filhos é porque é uma sociedade feminista se a sociedade fosse patriarcal que reconhecesse que não existe o que que existe você venderia seus filhos por quanto Carla tem alguma coisa na sua vida mais preciosa do que seus filhos não existe eu estou mentindo eu estou mentindo o que uma mulher pode fazer de mais valioso do que 4 ou 5 pessoas iguais ou melhores do que ela nada mesmo que a mulher não produzisse 3 vezes menos do que um homem na maioria dos serviços mesmo que ela produzisse igual não faz sentido você botar uma mulher para estudar trabalhar sendo que ela pode produzir uma coisa que vale infinitamente mais que são crianças não é isso ou não? é assim eu não não concordo como é lógico porque é assim eu concordo que aquilo que eu mais valioso tenho são os meus filhos mas eu não quero ter 5 filhos porque por exemplo eu tenho situações de saúde que não me permitem ter mais filhos porque pronto tive doente tive situações que e também não quero porque criar um filho não sei se tens filhos Renato mas a criação de um filho e quando eu digo criação é criação enquanto obra também obra de ser humano é a maior criação e não é uma tarefa fácil tu deixas de ter vida e basicamente se for ainda a coisa mais preciosa para ti tu pensas sempre pelos filhos eu por exemplo eu notei que protejo mais o meu corpo e não me coloco em situações de risco como colocava penso 3, 4 vezes antes de o fazer e é assim tu também enquanto tu és um ser humano ok estás aqui para criar mas também estás aqui para viver e para ter a tua experiência enquanto ser humano portanto acho que se a mulher quiser estudar deve fazê-lo se quiser ter filhos tenho agora o que eu acho é que as coisas se tornaram bolhas radicais isto atingiu um ponto muito exagerado não concordo com este feminismo e eu sou da opinião e eu até me considero feminista mas não nestas linhas de pensamento que se colocam agora e eu para mim o feminismo falhou miseravelmente sempre desde o início porque ele não eu acredito que o ciclo é inevitável são ciclos intergeracionais a sociedade já foi matriacal Renato antes de ser matriacal foi matriacal isso são ciclos societários no colapso da sociedade normalmente ela se torna matriarcal os homens não tem motivação para acumular se eles não tiverem domínio propriedade sobre a mulher se você não tem se sua esposa pode dar quem quiser pode tomar tudo que você tem para que você vai acumular vai aumentar a motivação para você perder a sua mulher eu concordo com tudo que você falou agora eu não sei como é em Portugal mas na Espanha se eu quiser comprar uma fralda para criança eu vou pagar mais imposto do que a fralda agora um velho não paga nada pega a fralda de graça não é assim em Portugal é muito difícil criar filho porra isso é um efeito do governo o governo que duplica o custo de você ter um filho e tira todo o seu poder ele vai tomar seu filho seu filho vai dizer que agora ele é uma mulher que ele quer cortar fora o colhão o testículo dele e o governo vai dizer que se você sopou você vai para a cadeia você nunca mais vai ver seu filho não é isso não tem negócio agora você tem o direito de cortar botar uma vagininha na criança cortar o pinto do seu filho não tem que ser não não é preciso cortar nada basta dizer que ele não vai às aulas de cidadania e já perde é verdade é verdade é o prefiro do seu filho do que eu quero cortar o pênis em meu filho e botar uma vagininha que porra é essa ou não é verdade é verdade